Nunca imaginei que ali, naquele local improvável, eu iria me deparar com algo sobrenatural. Não tivemos coragem de nos aproximar, pois mesmo ao longe, sua figura causava terror. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Se você é novo por aqui, convido-lhe a se inscrever no canal. E se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Olá, amigos! Meu nome é Marcelo, mas podem me chamar de Marcelo Gaúcho. Vou relatar para vocês aqui um fato que aconteceu comigo no ano de 1995, em Cidreira, litoral do estado do Rio Grande do Sul. Em 1º de fevereiro daquele ano, era um verão, eu fui para uma excursão de ônibus para um litoral. E, coincidentemente, era um dia antes da comemoração do dia de Iemanjá. Também tinham ido nessa excursão alguns amigos e parentes meus. Inclusive, alguns que estavam nesta excursão foram exatamente para prestar homenagens a Iemanjá. Eu não era da religião e fui só para curtir e tomar banho à beira-mar. Só que alguns resolveram ir à noite para a praia. E eu resolvi passar a noite no camping, para poder curtir e, no dia seguinte, ir para o mar. Durante a noite, ficamos por ali. Alguns amigos ficaram comigo. Por volta das 11 horas da noite, como não tinha nada para fazer, eu tinha convidado um amigo para dar uma volta. Seu nome era José. E eu tinha falado para ele que tinha uma lagoa a uns 2 quilômetros do camping. E que, quando eu vinha naquele lugar, eu sempre ia lá para pescar. Geralmente de dia. Sempre que podia, em épocas de verões. Ele ficou curioso. Queria muito conhecer o local. E decidi mostrar para ele onde era a lagoa. Daí nós fomos, né? E, antes de chegar até lá, naquela lagoa, tínhamos que passar por dois morros altos de areias. Duas dunas. Era por volta de mais ou menos uma hora da madrugada. A lua estava cheia. Muito cheia. Que iluminava tudo à nossa volta. Chegando a ver a cor das areias refletidas pela luz da lua. Tínhamos passado pelas primeiras dunas de areias. Pegamos uma linha reta de areias planas. E esse amigo meu não conhecia o lugar. Ele tinha achado um espetáculo a região de areias planas com dunas. Realmente era muito bonito. Quando tínhamos nos aproximado perto da segunda duna de areia, meu amigo tinha parado de caminhar e estava olhando para algo que eu não sabia o que era. Depois desse morro de areia, era a lagoa lá do outro lado. Como ele continuava parado, eu também parei. Nesse instante ele falou assim para mim. O que é aquilo lá em cima das dunas parado, olhando para nós? Quando eu olhei também, avistei um ser estranho, de cor escura e que estava de pé, parado, nos observando lá de cima. Antes eu não havia visto nada. Aquele ser só poderia ter surgido de trás do morro, pelo jeito. Eu falei para ele que eu iria chegar mais perto para ver o que era aquilo realmente. Mas ele não queria que eu fosse. Então ele já bem nervoso, falou para ficarmos quietos. E não nos mexermos muito, pois ele temia a reação daquela coisa lá em cima. Mas, pelo visto, não adiantou muito ficarmos parados, pois aquilo começou a se balançar de um lado para o outro, como se fosse nos atacar. Meu amigo entrou em desespero e pediu para sairmos logo dali. Eu tinha pedido calma para ele, mas ele se virou e puxou a minha camisa já em movimento de corrida. Daí eu também tinha que correr, porque ele não queria saber o que era aquela coisa preta lá em cima. E a coisa era alta, muito alta, forte, parecia ter pelos. Aquela criatura nos viu correr e disparou também, correndo atrás de nós. Descia aquelas dunas tão rápido que chegava a jogar areias para trás na corrida. Nós corríamos tanto que eu estava já morto de cansado. E eu olhava para trás com aquilo correndo muito. Eu cheguei próximo da primeira duna, onde tínhamos passado. E quando olhei para trás, de novo, aquilo tinha sumido do nada. Desapareceu rápido. Não sei como. E eu falei para o José parar de correr, pois aquilo não estava mais correndo atrás da gente. Daí fomos com medo para o camping e dormimos numa casa de salva-vidas na beira-mar. E com muito pavor daquela coisa que tínhamos visto. Vai que de repente aquela coisa viria atrás da gente. Quando amanheceu o dia, não comentamos nada com ninguém. Porque a noite passada tinha muita gente comemorando na beira-mar e despachando muitas oferendas, como, por exemplo, galinhas mortas. Depois fomos para a lagoa, porque eu não queria estar na beira-mar na hora que as pessoas estivessem comemorando. Então curtimos o dia todo e fomos embora para casa depois. Passou um tempo depois e eu tinha falado desse fato para alguns conhecidos meus na época. E eles tinham entendido tudo sobre o que eu falei. E um deles me falou que aquilo que nós tínhamos avistado lá sozinhos, no meio do nada, era um lobisomem. Havia rumores ali por aquela região. E eu fiquei apavorado com a revelação dele. Imagina se eu tivesse percebido isso na hora. Também, pelo fato que soube de nós, ele disse que em épocas de comemorações, de festas de Emanjá em beira-mar, fazem muitos despachos de galinhas mortas. E pelo cheiro, atraíam muitos desses bichos à noite para comer. E que nós, nós tivemos muita sorte em sairmos ilesos após termos cruzado o caminho de um deles. Eu tinha pensado que talvez a criatura que nos perseguiu fosse uma entidade ou outra coisa espiritual que estivesse indo receber oferendas naquela parte de trás onde estávamos. Só que não era. Era uma criatura preta, alta e sólida. E quando andava, afundava os pés naquelas areias. E a cor preta daquilo brilhava bastante com a luz da lua cheia daquela madrugada aterrorizante. Queria nos atacar mesmo. E do nada, tinha sumido. Ou passou a correr de quatro patas nas areias. E correu muito pelo jeito. Dizem que lobisomens são muito rápidos para correr. Bom pessoal, esse foi o meu relato. Que ocorreu comigo e com o amigo meu, José. Foi real e aterrorizante o que passamos e o que vimos. Nunca mais esqueci disso. Obrigada amigos, por ouvirem e tenham uma boa noite. Bom pessoal, esse relato foi narrado em memória do nosso inscrito Marcelo Gaúcho. Que recentemente nos deixou. Que você descanse em paz, Marcelo. A todos, o nosso muito obrigada pela companhia. E aí A todos, o nosso muito obrigada pela companhia. A todos, o nosso muito obrigado. Que você descanse em paz, Marcelo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti